Um policial militar de folga impediu a negociação de uma moto com a placa clonada em Ceilândia. Ele prendeu um suspeito que tentava negociar o veículo por um valor bem abaixo do mercado. A abordagem do militar foi flagrada por câmeras de segurança de uma das casas vizinhas. Por telefone, o agente disse que percebeu a ação do suspeito e foi atrás dele. Ele ligou para um indivíduo e eu visualizei que ele estava negociando essa suposta moto que ele tinha acabado de parar naquela região. O que chamou a atenção foi que ele estava negociando a moto pela importância de R$ 2.500. Ele estava oferecendo essa moto por R$ 2.500. Uma moto que no mercado hoje custa em torno de R$ 8.000 a R$ 10.000, ele estava negociando por R$ 2.500. Aí fiquei monitorando, quando ele pegou e falou que o chassi e o motor da moto já estavam raspados, ele já tinha colocado uma placa. Depois da abordagem, o militar de folga chamou o reforço da PM. Os policiais encontraram ainda uma nota falsa de R$ 200 na carteira do homem. Ele foi preso em flagrante e levado para a 15ª Delegacia de Ceilândia. Ele pegou, falou no celular que tinha visto uma viatura que tinha que sair dali. Foi aí que eu vi que ele ia evadir do local. Eu tive que agir rápido. Peguei minha moto, parei do lado da moto dele, me identifiquei como policial militar, pedi que o mesmo descesse da moto e deitasse no chão. Perguntei para ele se ele tinha ciência das adulterações da moto. Ele falou que sim. Uma vez que o indivíduo não portava documentos legíveis e era oriundo do Maranhão, deslocou as duas viaturas lá até a residência dele. Chegando na residência, foi franqueada a entrada e encontraram mais um rastreador e uma chave de uma outra moto. É supostamente aí também produto de crime, mas a moto não foi encontrada, só o rastreador e a chave. Entregamos tudo aí a cargo da 15ª Delegacia de Polícia e estão esperando aí para ver os procedimentos da justiça.